Elida Abreu é fundadora do Coletivo Madá e faz parte de diversos outros movimentos sociais de Patos de Minas. Ela diz que amigas a relataram que sofreram de intolerância religiosa. Tem muitas pessoas no meu ciclo de convivência que praticam as religiões de matriz africana. E uma amiga uma vez me relatou que indo embora para casa, depois de um dia de trabalho, de uma noite de trabalho no templo, ela passou em frente ao estabelecimento, um bar, ainda com os colares de contas, as guias usadas, e ela ouviu quando um grupo de pessoas falou que pessoas nessa situação, pessoas daquele jeito, que praticam essas religiões, tem que colocar fogo para tirar o demônio. Esse foi o termo que as pessoas usaram. E ela e mais duas amigas só, ficaram com medo, não contestaram, não responderam, apenas seguiram. E isso a gente sabe que é cotidiano, que é rotineiro, infelizmente. O caso das amigas de Hélida não é isolado. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos, em 2022 foram registrados 1.200 ataques a religiosos. Um aumento de 45% em relação a 2020. A motivação desse aumento foi associada à acirrada disputa de eleição presidencial de 2022. Muito se atribuiu à questão de nós termos um pleito eleitoral muito agressivo, e que principalmente a pauta religiosa se tornou um objeto principal dos debates. Então, obviamente, tiveram casos de ataques a várias religiões, cultos, em razão dessa situação de política, de estar atrelando a religião à causa política. É claro que algumas religiões sofreram mais impacto em relação a isso, e também se deve a uma questão, historicamente, de racismo. As religiões de matriz africana tendem a sofrer mais ataques do que as religiões evangélicas ou católicas, que são a maioria no nosso país. A pena para quem pratica esse crime aumentou. Antes era de 1 a 3 anos, e agora é de no mínimo 2, chegando a 5 anos. Porém, muitas pessoas ainda sentem receio em denunciar os casos. Muitas vezes essas ações chegavam nas delegacias e muito raro abrir um inquérito para investigar e punir justamente o agente. E hoje, com o enderecimento da pena, o Ministério Público começa a ficar um pouco mais atento em relação a isso, propõe as ações, faz a denúncia, e essas ações vêm para o judiciário efetivamente. Eu falo assim, que uma estrutura que não é boa, para ser construída uma estrutura melhor, a gente precisa derrubar aquela e reconstruir. É isso que acontece. Então, é uma desconstrução para construção. As pessoas precisam ser informadas, precisam conhecer as práticas, não somente da religião, porque a matriz africana engloba a capoeira, as danças afros. Então, as pessoas precisam conhecerem mais. É uma cultura que é muito rica e é pertencente, faz parte da construção do Brasil. A ativista orienta a buscar ajuda no Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Aqui em Patos, a gente tem o Conselho Municipal de Igualdade Racial, que é o COMPI, que tem na sua composição pessoas altamente qualificadas, informadas, que vai poder orientar essas pessoas a procurar autoridade, vai poder direcionar para um grupo específico. Muitos integrantes do Conselho de Igualdade Racial, do Conselho Municipal, também militam no movimento negro unificado. E a gente tem esse trabalho, tem os GTs, grupos de trabalho, assessoria jurídica, que tem possibilidade de orientar essas pessoas como proceder diante de um caso de intolerância religiosa. Outra forma de buscar informações é através do Disque 100, onde a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos recebe denúncias contra todo tipo de violência.